Graças a Deus. Diz o Mestre, conhecereis as verdades e as verdades vos libertarão. Como é importante buscar o conhecimento, pois todos ao nascer, nascem sem experiência alguma. Mas a vida no decorrer te dará a oportunidade de alcançar estas experiências. Terão todos a oportunidade de conviver com pessoas que já passaram por aquilo que aqueles que estão chegando à terra irão passar. E o conhecimento é passado de geração a geração, de pessoa a pessoa. Aquele que está aberto a conhecer cada vez mais, se capacita a crescer, a prosperar, a ser feliz. Mas a mente que se fecha e não se dá a oportunidade de aprender, fica sempre na dependência. Dependendo de outra pessoa fazer aquilo que ele poderia fazer. Assim acontece com todas as sociedades no mundo. Quem mais se capacita, mais oportunidade cria para a própria vida. Assim acontece também com o Espírito. O Espírito que estará aberto a aprender, ele terá a oportunidade sim de servir as vontades de Deus. Com isso, naturalmente, irá ter novas e novas oportunidades para a sua evolução. Quando vocês se dão a oportunidade de vir à casa espiritual, é porque desejam aprender, livrar-se da dependência, criar a sua própria independência pelo conhecimento. Os Espíritos se prontificam a ajudar, mas é necessário que cada um empenhe-se naquilo que quer. Pois o trabalho espiritual é sutil. Para que você sinta em você a capacidade de fazer. Para que você não vire um dependente de um trabalho espiritual, de uma entidade, de uma casa espiritual, de uma religião. Para que você saiba que, religando-se a Deus, você é capaz de tudo fazer. Tudo torna-se possível aquele que crê, diz o Cristo Jesus. Se você crê que é capaz de aprender para fazer, irás você fazer. Pois todos os recursos necessários para o teu aprendizado serão trazidos. A parte que nos cabe é criar todas as oportunidades que você deseja e que está capacitado para ter. Retirar o mal não é problema, nunca foi. Retirar a obscuridade da vida não é problema. Nós acendemos a luz e o mal se afasta. Mas cabe a cada um estar convicto daquilo que quer, para poder fazer o que é preciso. As instruções são passadas individualmente, para que cada um, colocando em prática, tenha o resultado na vida. Ouvimos muitos que reclamam que demora muito a alcançar o que queres. Mas não consegues compreender que este alcance depende da capacidade pessoal, de estar ou não preparado. Pois nenhum pai, em sã consciência, dará a um filho aquilo que ele não é capaz de manusear. Nenhum pai, em sã consciência, dará a uma criança algo que pode machucá-la. Mas quando esta criança se desenvolve e torna-se um adulto consciente, sim, os pais darão àquela criança, ou àquele ser, àquele adulto, o que ele precisa para ser feliz. Assim age Deus na vida de cada um. Muitos pedem, 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 mas não querem se capacitar. Achas que estão preparados, ou que estão preparados, mas não estão. Credit quasi-teوي. Nós ajudamos a todos a alcançar o que é capaz. Se queres mais, invista mais. Pois o resultado da vida vem de acordo com o investimento que se faz. Quem muito investe, muito também recebe. Quem pouco investe, o resultado é proporcional. Não temas, não temas Se queres, creia, creia Todos receberão as informações necessárias Pratique-as e verás o resultado em sua vida Pois esta é da vontade de Deus Que você, a cada dia, absorva mais Enriqueça-se mais do conhecimento que a própria vida te proporciona E assim, serás rico Rico da vontade de Deus Deus bendiga a todos Gracias